Olá galera, eu sou o Deiso Meios e está começando mais um vídeo top aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal e se já é inscrito, bem-vindo de volta. Se não é membro, se torne membro aí. Apenas o E99 você já dá aquela força para o canal e não perde também nenhum dos conteúdos exclusivos que nós trazemos aqui e dos testes de autonomia de bateria e são muitos vídeos legais que eu sempre trago aqui para vocês e atendo também a vários pedidos de vocês aí. Então vamos para mais esse vídeo top. Galera, está aqui na mesa os monstros da Samsung, um tutorial exclusivo no vídeo de hoje do Galaxy S23 Ultra, S22 e S21 Plus. Mas esse tutorial vale para todos os smartphones Samsung desde 2019, ou seja, desde o S10, o Note 10 e em diante. Vale para todos os aparelhos, tá? Para evitar aquelas dúvidas de comentar que o pessoal posta. Ah, vale para tal aparelho? Cara, eu não tenho como fazer em todos os aparelhos da Samsung porque eu não tenho todos, tá? Então vou mostrar aqui para vocês nesses aparelhos, tá? O tutorial é mais otimizado para a One UI 6 ou posterior, né? Com certeza. E também o Android 14, mas também vale para o Android 13 e outros Androids também. Aí vocês precisam testar, mas os recursos estão presentes também, tá bom? Porém, existe uma característica, só explicar rapidamente aqui, esses aparelhos como S21, S22, Note 20, esses aparelhos possuem um desempenho, uma característica de desempenho mais interessante para fazer esse tutorial, então é mais automático. Aqui vai ficar um pouquinho mais manual porque a Samsung limitou aí os recursos de software aqui, embora seja todos tenham os mesmos recursos, mas aqui está mais automático aqui, S23, S24, enfim, Folds também, Flips, eles não estão com esses mesmos recursos que eu vou mostrar aqui para vocês de forma automática, tá bom? Bom, galera, eu vou mostrar para vocês aqui no S23, tá? Porque ele não está com esse overclock ainda, então eu já vou mostrar aqui para vocês, lembrando que os wallpapers vocês podem resgatar tanto na área de membros, quanto na área de apoia-se, então não deixe de resgatar esses incríveis wallpapers aí. E vamos lá, galera, o que nós precisamos aqui? Nós precisamos do setedit, tá? Vou mostrar aí para vocês aqui. Tem tutorial lá no canal secundário de como instalar o setedit. É muito simples, tá, galera? É muito simples mesmo, você precisa só de um comando ADV, não é root, não perde garantia, enfim, só que tem que usar com cuidado. É um tutorial mais destinado a hard user justamente por isso, né? Para a pessoa não ficar apagando linhas de código nem destruir o seu aparelho. Então use com sabedoria e lembrando que o overclock não é para poder adicionar um FPS nos seus jogos. O overclock é para melhorar o desempenho em geral do aparelho e deixar a Wii de sistema, né? O One UI ali, a parte de IA no sistema, simplesmente gerenciar melhor os clocks em vez de ficar usando os clocks com aquele estrangulamento de CPU, que é os clocks limitados, tá bom? E vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente, galera, eu vou mostrar como corrigir aquele problema, né? Olha só. Quando a gente vem aqui na parte do visor, isso aqui eu não tenho o Galaxy Max Hertz, ele não funciona em 120 Hz com economia de bateria. É interessante que vocês vejam os outros tutoriais de overclock para vocês entenderem mais, né? Nós usamos aqui o economia de energia, mas olha só, sem ativar aqui nada e usando apenas o economia de energia para que ele não diminua o desempenho, mas para que essa parte de economia de energia possa gerenciar ali a economia de energia em apps de sistema da própria One UI que ferram com a bateria do usuário, ferram também com desempenho. Enfim, eu já expliquei isso em outros vídeos aí que vocês podem conferir aí no canal, tá bom? E aqui, galera, toda vez que você entra na parte do visor, por exemplo, ele não permite que você use 120 Hz com economia de bateria. Vou mostrar para vocês aqui como corrigir isso, tá? É aqui, olha, na parte de Global Table e agora dá para poder, você vai precisar do modo Dex uma vez só, tá? Depois você não precisa usar o modo Dex, mas vou mostrar aqui para vocês na parte aqui de Secure Table, tá? Esse aqui é o Setedit e aqui a gente tem várias formas de usar ele. Nós vamos aqui na segunda, que é o Secure Table, tá? E aqui na parte do Secure Table, você vai descer até a parte de Refresh Rate Mode, como já mostrei. Você precisa colocar aqui nesse Redeemer Migration Finish, tá? O valor de zero. Aqui já está zero. Aqui na parte de Refresh Rate, você precisa colocar o valor de número 1. Beleza. Aqui já foi para o 120 Hz, mas o que você precisa fazer? Da primeira vez, você vai, não vai funcionar. O que você vai fazer? Você vai ter aqui, olha, esse Preferred RTT Mode e você vai adicionar, vai trocar o valor dele para 1, tá? Muita atenção, olha, para você não confundir, é esse aqui, olha, o Preferred RTT Mode, tá? Então esse aqui você vai deixar em 1. Então toda vez que você for, por exemplo, na parte lá de visor ou cair o Refresh Rate para ficar cravado em 60, basta você alterar apenas esse Refresh Rate Mode aqui. Aí você controla o Refresh Rate, tá? Lembrando que esse número 1 deixa adaptável até nos aparelhos intermediários que tem o Refresh Rate cravado. Prestem bem atenção agora, eu vou colocar alguns códigos aqui da parte de desempenho, tá? Nós vamos aqui no Global Table, prestem bem atenção, Global Table, e aqui nós vamos na letra E. Esse daqui, galera, Enhanced Process. Nós vamos deixar o número, nesse Enhanced Process, nós precisamos do número 2, tá? De desempenho, olha só. Enhanced Process, nós vamos colocar o número 2, e agora nós vamos até a letra S. Nessa parte aqui de Sem Enhanced Process. Aqui, olha, Sem Enhanced CPU Responsive, perdão. Essa parte aqui, olha. Nessa daqui, tem como colocar outros valores, como eu já mostrei, mas você vai colocar apenas o valor número 1, tá? Beleza, olha aqui. Sem Enhanced Responsive 1. Esse daqui vale apenas para aparelhos, dessa forma que eu estou mostrando, vale apenas para aparelhos que tem o S23, S24, e o Z Fold também, da minha Z Fold, enfim. São mais para esses aparelhos ou intermediários aí que não tenha esse recurso aqui, olha. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o perfil de desempenho, padrão e leve. Para os aparelhos que possuem isso, você vai colocar os códigos que eu acabei de mostrar. Se você tem um S21, um S22, não coloque esses códigos, tá bom? Por isso que eu estou tentando otimizar o tutorial para todo mundo, tá? Mas estou indo conforme o sistema me permite mostrar isso para vocês. Beleza. Daqui a pouco, a gente vai falar para o S22 e para o S21, que vai servir para a maioria dos usuários também que tem esses aparelhos. Para o Note 20, Ultra, S20, enfim. Beleza. Aqui, nós vamos agora inserir os códigos de desempenho, tá bom? Beleza, galera. Vamos agora para os códigos de desempenho. Nós vamos aqui no Global Table. Prestem muita atenção nisso, tá? Não faça esses mesmos códigos em outro, como System Table, Secure Table, senão vai dar erro. É no Global Table, tá bom? Primeiramente, nós vamos aqui na letra S novamente. Só para mostrar para vocês uma coisa que é importante. Esses códigos de bateria podem deixar o automático também que eles estão funcionando bem. Quando você clicar no Economia de Energia com 120 Hz, vai ficar esses códigos aqui, olha. 100 Power Mode Refresh Rate, 00 e menos 1,1. Mesma coisa embaixo. Pode deixar esses aqui que está funcionando bem. Sem Low Rate Mode, esse daqui eu não vou recomendar vocês mexerem, infelizmente, no S23, no S24 e nenhum outro aparelho. Porque nós precisamos fazer alguns testes ainda para não termos conflito. Então, por enquanto, sem Low Rate Mode, que seria correspondente ao modo web, deixem em zero. Essa parte aqui é muito importante, que era no Restrict Device Performance, que é esse daqui, olha. Restrict Device Performance, ele está em 0,0. Você pode, sim, vir aqui nele e editar o valor. Cuidado para não clicar na parte de baixo e devetar. Você pode vir aqui e deixar o espaço zero, vírgula espaço zero. Eu recomendo que vocês façam isso em todos os Galaxy, tá? Porque nós tiramos a restrição de performance. Eu estou testando e gostei muito dos resultados, até mesmo no S21 Plus em 0,0. O S21 Plus não estava legal de desempenho. Ele estava perdendo muito desempenho em jogos, até dando umas engasgadas. E isso daqui tira. Então, vamos deixar a CPU livre, tá? Não vamos deixar nenhuma restrição de performance. Vamos deixar a própria IA do sistema gerenciar isso daqui. Então, 0,0 em todos. Caso você sinta algum aquecimento ou qualquer coisa do tipo, não deveria esquentar, mas se você sentir qualquer anormalidade referente ao aquecimento, clica aqui e aí é um padrão que a Samsung usa que é 0,1, tá? Esse aqui é o padrão. Não deixe apenas um número aqui, senão você vai brincar. Pode correr risco de brincar o teu aparelho ou o sistema volta, mas vai travar o sistema. Então, deixe 0,1. Eu vou deixar o que eu recomendo, o que eu estou usando em todos os aparelhos aqui do canal. Inclusive, nós vamos trazer outro intermediário aí, mas vai ser com o MediaTek. Também Samsung, para a gente poder testar isso daqui. Então, não vou poder falar para a MediaTek, porque eu não tenho e vocês precisam testar. Mas a restrição de performance em todos os aparelhos, desde o S10 em diante, é 0,0 ou 0,1, caso você tenha alguma perda de desempenho por conta de throttling, de aquecimento, enfim. Mas deixa 0,0. E agora nós vamos inserir códigos, três códigos aqui, que são códigos de desempenho e eles precisam ser ativados, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos aqui em Adicionar New Settings. Olha só, essa parte aqui, você clica nela. E aqui nós temos a opção de Adicionar Código. Eu não vou digitar nada aqui, porque eu já tenho os códigos salvos aqui, olha. O primeiro código é esse daí que está aparecendo para vocês, olha. É o FPS Tuner Underline Suite. Beleza, nós vamos salvar. E aqui no valor agora, tá? Pede um valor, nós vamos colocar 1. Beleza, o código já está ativado. Nós vamos aqui agora para o próximo código. Eu vou clicar aqui, vocês vão digitar aí, que é o GPU Turbo Underline Suite. Esse código aí, galera, já é a parte de GPU, tá? Só que eles têm um truque para poder ser ativado, eu vou mostrar para vocês. Beleza, nós vamos colocar aqui Save também. E o valor também número 1. Não testem quantos valores, tá? Apenas número 1. E depois nós vamos adicionar o terceiro código aqui, que é o GPU Tuner Suite. Nós adicionamos o GPU da Turbo, Turbo e agora o Tuner, tá? Olha só, GPU Tuner Suite. Beleza, nós vamos salvar aqui e nós vamos clicar também no número 1. Beleza, estamos aqui agora com três códigos inseridos. Eles vão estar aqui, eu vou mostrar para vocês. O primeiro está aqui, galera, o FPS, olha. FPS, Tuner, eles entram todos em ordem alfabética, tá? Então eles já estão aqui com o número 1. Isso que, caso você não queira, porque tem uma galera que se arrepende de fazer um procedimento, não sei porque diabos fazem, mas fazem e depois fica numa choradeira para poder desfazer. É muito simples, né? Eu falo por conta dos comentários que eu veio aí, que é bem complicado. Basta você clicar nele, mas aí você tem que tomar muito cuidado, tá? Para não deletar código errado. Esses que nós colocamos, nós podemos simplesmente vir aqui e deletar se a gente quiser. Delete Howl. Aí você deleta, nesse caso não tem problema. Só não pode deletar outros códigos, senão pode dar ruim. E os outros códigos estão aqui, olha. GPU Tuner Suite e GPU Turbo Suite. Está aqui. Os dois estão aqui também. Caso precise deletar os dois, mesma coisa. Clicou sobre ele e Delete Howl. Não deletem códigos que vocês não conheçam, tá bom? Simples aqui. E essa parte aqui nós já encerramos. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês que no S21, está aqui o S21 Plus. E vai dar reflexo, porque eu estou sempre ali com a reflexiva, tá? Olha só. O que nós podemos fazer aqui para poder ativar esses códigos aí, tá? Nós podemos criar uma rotina, porque esses códigos precisam ser ativados. Assim que você coloca lá no sistema, você tem um truque para poder ativar eles. Vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos aqui na parte de rotinas. Isso só vale agora para S21, S22, todas as variantes da S21, S22 e também Note 20, tá? E S20. Você vai clicar aqui na parte de desempenho, tá? E você vai clicar aqui numa rotina. Eu já tenho essa rotina aqui, olha. Alto desempenho, overclock máximo. Que é essa parte do overclock máximo. Ele vai... Vou mostrar aqui para vocês, olha. Você pode criar uma nova rotina, eu acho que é mais fácil, tá? Você vai colocar aqui adicionar, o que essa rotina fará. E aqui você pode colocar modo jogo, modo jogo, ou você escolher todos os jogos. Eu acho que seria o modo jogo mais interessante. Ou os apps que você queira o máximo desempenho. Nós podemos colocar aqui, olha. O modo jogo está em andamento. Ou aqui também, se você quiser algum aplicativo que você queira o máximo desempenho para ele. Aplicativo aberto. Eu vou escolher um aqui aleatório só para vocês poderem ver. Que é aqui no caso o CapCut. Apesar que eu já tenho outra rotina sobre ele. Mas é só para exemplificar para vocês. Beleza. E aqui, então, o que essa rotina fará? E aqui que entra o detalhe, tá? Nós vamos aqui no assistência do aparelho. E aqui nós colocamos velocidade de processamento e colocamos o máximo. Essa rotina já cria os códigos lá que nós colocamos. Que é o Enhanced CPU Responsíveis 1 e o Enhanced Process 2. Ela já cria automaticamente. Eu verifiquei no sistema. Se vocês quiserem também, vocês podem verificar no sistema lá. Adicionar aqui e depois atualizar o Global Table. Sair dele e entrar de novo. E vocês conseguem conferir, tá? E aí ele faz exatamente isso. Eu não vou... E aí você adiciona aqui e salva. Beleza. Coloca qualquer coisa que você quiser. Beleza. Alex, S22 Ultra, como eu falei, né? É a mesma coisa. O que você precisa fazer? Você precisa realmente criar uma rotina para ficar mais fácil para você usar, tá? E depois que você cria uma rotina, você basicamente ativa isso daqui no modo Gamer. Quando você precisar realmente de um alto desempenho e você já deixa, ele vai ficar aqui no máximo, tá? Não pode ser no alto. Eu testei. E aqui no máximo ele agiliza a CPU, só que ele acaba... Como a gente criou os códigos que a Samsung tinha retirado, tá? A Samsung retirou esses códigos que são antigos. A Samsung havia retirado eles da parte de CPU. Quando você ativa aqui, realmente eles voltam a funcionar. E aí é interessante porque realmente você ganha mais desempenho nos FPS em jogos. Você ganha muito mais desempenho no seu aparelho, tá? Só que manter ele aqui ativado, você pode realmente ter um pouco de gasto a mais de bateria. O ideal é deixar aqui um otimizado. Por isso nós estamos testando um outro... Fazendo uns outros testes para ver se a gente consegue ganhar mais bateria nos outros aparelhos. Como aqui no S23, né? Que não tem mais como ativar ou desativar automaticamente, tá? Então façam o teste no S23 assim também e me falem aí como que vocês estão lidando com a bateria, com o desempenho. O desempenho realmente ele vai ficar significativamente melhor. Mas a bateria não vai reduzir tanto, tá? Não vai... Muito provavelmente você vai conseguir ter uma boa autonomia de bateria. Graças aqui aos 120 Hz com economia de bateria, tá? Só que aí entra uma outra situação também que eu preciso mostrar para vocês. Caso você use aplicativos de GPS, aplicativos que vão te mostrar radar, tá? Ou qualquer coisa do tipo. Você não vai conseguir usar ele em segundo plano, por exemplo. Ou o GPS também não vai funcionar direito. Com economia de energia ativado. E aí fica a sua preferência. Eu acho que o ideal é usar o economia de energia com 120 Hz, tá? Beleza. Porém, deixa ativado. Porque não é legal ficar desativando e ativando essas rotinas toda hora. Porém, você pode vir aqui na parte do modus, tá? Isso aqui é para quem vai usar muito o GPS, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai criar uma nova rotina. Então você vai colocar aqui essa parte do aplicativo aberto. Olha só. E aí você vai escolher todos os seus apps. Olha, aplicativo aberto. Eu vou colocar aqui o mapa. Mas você pode colocar o Waze. Aqui não tem aplicativo de GPS. Então, em outros. Você vai colocar o Waze. Aplicativo de radar. Todos os aplicativos que envolvem GPS. Envolvem GPS, tá? E você coloca aqui se aplicativo aberto. E então adicionar uma rotina. E essa rotina você vai colocar aqui o assistência do aparelho. Vamos procurar ele aqui. Assistência do aparelhos. Aqui, olha. É bateria. E aqui economia de bateria. Você vai colocar desativado. E salva. Dá o nome que você quiser. E beleza. Então, toda vez que abrir o mapa ou abrir qualquer app de GPS, ele vai desativar o economia de bateria. Abriu, usou, deixa, tá? Porque, infelizmente, essa parte da economia de energia, ela atrapalha ali na forma como alguns apps vão funcionar em segundo plano. Ela não dá permissão para o aplicativo funcionar em segundo plano com o GPS, usando certos recursos, tá? E isso aqui acaba sendo interessante. Porque isso aqui para com todos os processos aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha, aqui na parte de memória. E aqui que você vê um pouquinho sobre isso, né? Aqui, olha, quando você vai em mais, realmente a Samsung vai mantendo muitos, muitos apps na memória do sistema. Então, aqui você vai praticamente, em muitas das vezes, em um dia de uso, você vai rolar isso aqui para baixo. Você vai rolar quase que infinitamente de tantos processos em segundo plano que a Samsung mantém no Android. Coisa que não acontece, por exemplo, no iPhone. Então, é interessante usar a economia de energia com 120 Hz por isso. Então, diversos apps aqui, eles não vão consumir tanta bateria quanto consumiriam ocasionalmente, tá? Play Service, armazenamento de mídia, armazenamento de contatos. Tudo isso vai estar consumindo memória, bateria. Só que eles vão estar consumindo praticamente, não vão estar consumindo praticamente nada ali de bateria em segundo plano. O que poupa muito a sua autonomia de bateria. Bom, galera, e só lembrando, né, toda vez que você for aqui em configurações, visor, aí vai acontecer isso aqui, olha. Seu aparelho vai voltar a ficar em 60 Hz, né? E aí, você vai precisar vir aqui no setedit. Isso aqui é chato, por isso que se você usa o Galaxy Max Hertz, a versão paga, você não tem esse problema. Tem usado no S24, outro não tem esse problema. Mas, ficar fazendo atualização no Galaxy Max Hertz pode ser meio chatinho, né, para alguns usuários. Mas, lá funciona. Se você usa lá, já mostrei tutoriais aí, beleza, aí não tem esse problema, tá? Isso aqui é para quem não usa. E aqui, no Secure Table, você vai simplesmente alterar aqui na parte de, na letra R. E aqui, galera, é aqui, olha, Refresh Rate Mode. Aí, você coloca aqui simplesmente o código número 1, tá? E aí, quando você coloca o código número 1, já volta. Então, você não precisa do modo Dex. Você precisa do modo Dex, só que você reiniciar o aparelho. Aí, toda vez que você reiniciar o aparelho, da primeira vez, você vai precisar do modo Dex. Das próximas vezes, não. Lembrando que isso aí está explicado também nos primeiros vídeos lá de Overclock. E aqui, galera, só para finalizar, tá? Só para me passar essa informação para vocês aqui, olha. Nós vamos aqui na configuração. Aqui nós vamos... Aqui na parte de aplicativos, olha. Isso aqui é mais para ficar aí... Olha essa noção para vocês. Nós vamos aqui na parte de inteligência do sistema Android. É isso daqui, tá? É essa parte aqui, galera, de inteligência do sistema Android, que vai controlar toda a sua GPU, tá? Inclusive, usando isso daqui, olha, na parte de bateria, não deixa otimizado, tá? Pode colocar não restrito. Porque essa parte aqui, ela não pode estar sofrendo com otimização, tá? Essa parte de inteligência do sistema Android, ela precisa gerenciar todo o seu sistema aí. Capar desempenho para ela não é legal, porque ela monitora todo o seu sistema e ela vai realmente trabalhar da melhor maneira possível para você ter máxima eficiência energética. Isso aqui é a parte... Essa parte que tem a ver com o machine learning e o deep learning, porque ela é que vai fazer todo o trabalho. Maximizar seu desempenho e também a sua bateria. E se você tem uma... Se você deixa ela agir em toda a CPU sem limite, e aí ela faz um trabalho bem melhor dividindo os serviços. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, olha, essa parte aqui do CPU Trotlin Test, um aplicativo bem legal. Esse daqui, olha, é o S23 Ultra, tá? E só mostrar para vocês aqui, só para finalizar o vídeo, nós temos aqui os clocks, olha, o octa-core, né, os oito núcleos. O overclock aqui, olha, o máximo clock vai até 3.36. Olha só, 0,86. Então aqui ele está bem hibernando, ele está bem tranquilo, o núcleo big, né, o núcleo maior aqui. E quando nós clicamos aqui, por exemplo, para fazer aqui o teste de thermal throttling, só para poder usar o máximo desempenho para vocês verem, olha só, ele já vai lá para cima, saca? Então você tem todos os núcleos usando. Claro que isso aqui é só um exemplo, porque existe uma trapaça na maioria dos androids, né, que quando você faz um teste de benchmark, alguma coisa do tipo, é como se girasse uma chavinha lá dentro e mostrasse todo o desempenho. Isso aconteceu em 2022 com o S22, foi evidenciado, tá, que a Samsung usa essas trapaças. Então o teste de benchmark sempre vai mostrar um resultado muito bom para o aparelho, mas em jogos e muitas das vezes você tem queda de desempenho, o usuário mesmo não entende. Mas isso aqui é só para exemplificar para vocês. Então, com a restrição de performance 0,0, a inteligência do sistema Android pode usar todos os núcleos conforme necessário. Tarefas mais leves vai usar núcleos básicos, tarefas um pouco mais pesadas, alguma coisa do tipo, vai usar os núcleos médios. E tarefas ali como jogos, como alto desempenho, renderização de vídeo, tudo que for coisas mais pesadas, a parte de câmera para poder usar o máximo desempenho, vai usar aqui. E olha só como usa todo o desempenho, 3.36 GB. É isso que vai acontecer com o seu aparelho, saca? Então vai usar todo o desempenho máximo conforme necessário, sem precisar ficar estrangulando. Quando a gente usa a restrição de performance, por exemplo, em 1,1, alguma coisa do tipo, não vai usar toda a potência dos núcleos bigs. Vai estressar os núcleos médios e os núcleos básicos, tentando atingir essa frequência, que é a frequência de CPU que o dispositivo tem. Mas como está limitado, é a mesma coisa que você andar no seu carro e não poder usar a quinta marcha, e ter que usar, de repente, até a quarta marcha. Você vai ferrar com o motor, você vai forçar o motor e você vai ter um consumo maior de combustível. Aqui você tem um consumo maior de bateria. Então é mais ou menos isso. Então é importante deixar todos os núcleos para a própria inteligência do sistema usar conforme necessário. Essa foi a dica do vídeo de hoje. Estou trabalhando em novos testes de overclock e quando chegar a bons resultados, traga o próximo vídeo. Tá bom? Deixa o like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau!